Vou começar um vlog aqui bem coisado, do verbo coisado, como todos né, que começa assim, porque hoje eu tô indo pra aquela sauna flutuante que tem aqui, que eu já fiz um vídeo um tempo atrás aí, tava mais quentinho, hoje não tá aquele sol todo, tá nublado, e aí eu tô me preparando pra ir que eu ganhei um vale day, barra, me despedindo de Ellen, Ellen tá indo embora, hoje é sexta, eu tô gravando esse vídeo numa sexta, então na quarta da semana que vem, hoje é sexta né, sábado, domingo, segunda, terça, na quarta ela vai embora, e aí a gente combinou pra gente fazer um jantarzinho de casal né, nós quatro, os dois casais e o Benjamin, aí ela falou assim, não, é sempre na sua casa, dessa vez vai ser aqui, aí vai ser na casa dela no domingo, mas aí hoje, o esposo dela reservou pra gente, ele sempre faz isso, na primeira vez ele que deu pra gente, vocês viram né, aí nós amamos, aí ele falou assim, vai de novo com o Will que eu vou reservar pra vocês, ele reservou gente, aí eu falei com o Will, pra o Will ficar com o Benjamin, que essa semana o Will tá em casa né, por conta da gente tá quase, quase, possivelmente quando você ver esse vídeo já tá pronto, já foi, já tá tudo terminado, mas o dia que eu tô gravando o vídeo, faltam só assim, detalhes mínimos pra o estúdio né, que a gente tá alugando, ficar pronto, aí o Will tá em casa, tem umas fotos de aurora boreal que eu quero pendurar na parede, aí ele foi imprimir, fotos nossas mesmo que a gente fez, aí eu vou colocar uns vasinhos com umas coisinhas, umas coisinhas pra pessoa comer, se chegar na noite, na madrugada, detalhes, sabe, encher os potinhos de sabonete líquido, de shampoo, só essas coisas mesmo, empurrar as camas né, detalhes assim, detalhes, detalhes, detalhes pequenininhos. Então quando esse vídeo for, possivelmente já tá tudo pronto há muito tempo. Como eu falei pra vocês né, eu gravo, mas eu não consigo postar no outro dia, eu já falei isso também em outro vídeo, mas eu vou repetir nesse, que eu tenho um certo delay no postar, às vezes de uma semana, duas semanas no máximo, tem esse atraso aí. E aí hoje eu tô pegando aqui a câmera do Hegel emprestada, ele tem essa GoProzinho, pra fazer clipes lá dentro da água, porque essa minha aqui que eu tô gravando ela molha, então não rola, e o Benjamin tá dormindo. Ele tirou a soneca agora da manhã, o horário que o esposo da Ellen reservou foi de uma às três, agora são doze e nove. E eu vou pegar meu ônibus doze e vinte, pra tá no centro, acho que doze e quarenta, a gente tá lá, vinte minutos. Só que aí eu quero começar a introdução desse canal, desse canal não, desse vídeo com vocês. E aí é isso, começar aí as despedidas dessa minha tão especial amiga, que ela vai mudar daqui de trunça, continua na Noruega, mas vai pro sul agora. Aí a gente vai ter esse momento hoje, só nós duas, sem esposa, sem crianças, só nós mesmo, as duas nortistas, se aventurando no mar gelado, que hoje não tá fazendo sol ali, ó, pra ver lá, ó. Deixa eu me aproximar aqui que tu vai ver, ó. Não tá sol, eu acho que a temperatura tá treze graus, treze ou quatorze graus. Então vai tá fria a água, mas a gente vai ter essa experiência aí. Deixa eu deixar nesse vlog essa experiência. É, eu perdi o ônibus por um minuto. E Ellen já tá lá no ponto que a gente se encontra, me esperando. Aí eu peguei um negócio desse, ó. Patinete, né? Tem um ali estacionado, ó. Peguei um desse, nunca andei na minha vida disso. Tava com medo de cair, muito medo de cair. Eu falei, amiga, vou pegar um negócio desse aqui. Ellen disse, tu sabe onde é disso? Eu disse, não, vou aprender agora. E deu super certo. É baixar o aplicativo, escanear o QR Code, né? Aí você pode pagar com o Pix aqui da Noruega, que chama Vips. E aí depois que você anda, estaciona, faz uma foto de onde estacionou, pra eles registrarem, né? Eles já numeram, de acordo com o seu telefone, o número que você tá, né? Qual que você locou. E aí quando você estacionar, eles falam estacionar. Não estacionar perto de parede, estacionar assim, assim, assim. Fazer uma foto, aí você manda pro aplicativo, encerra a corrida e paga. E aí eu tô aqui, fazendo isso. Eu vou ver se eu consigo filmar esse caminho aqui, ó. Que eu já tô, olha. Esse aí é o caminho, gente. Gente, já tô aqui em cima, na descida. Nunca tinha andado com isso antes. Primeira vez. Mas muito bacana. É legal. Muito bom. Aventura! Muito bom! Aqui você freia, ó. Aqui você dá o gás e aqui você freia também. Desse lado aqui é a buzina, aqui é freio, freio e aqui você dá o gás. Desci mais um pouquinho pra mostrar pra vocês. Mas eu vou guardar a câmera que a Ellen tá me esperando. Opa, 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 opa. E eu deixo deslizando e vou lá. Foi uma aventura, gente. Ellen com medo. Ellen disse que... Ui, cadê tu? Não mandou notícia. Caiu. Ui, cadê tu? Tudo bem? Eu cheguei suada. Parecendo que eu tava pedalando. O sol esquentou do nada. Ela chegou, ela vinha assim, igual um foguinho, sabe? Eu disse a Ellen, vamos andar. Gente, é muito bom o negócio. É gostoso. Eu nunca tentei. Eu também não. Foi a primeira vez, mas deu muito certo. Com sucesso. Eu cheguei em vermelho, ó. Eu não sei se é do sol, parece que você tá pedalando, mas você não tá não. Você faz pra Ellen. Vamos andar, amiga. Lá no centro, é porque a gente tá atrasado. Vamos. Mas, ó, consegui pegar o ônibus em cima da hora. Vamos chegar lá atrasado, mas cheguei. Quando a Ellen me viu, riu tanto. Tive esses dias. Ficou vários minutos sozinha. Ela mandou um vídeo assim, amiga, é bom. Já, já, foi. Foi. Ai, meu Deus do céu. Já, já, nós estamos agora na sauna. Gente, agora o Will tem outro nome, viu? O Will Capetureira. Ela pula da 5 metros. Pelo menos, eu tava lá no chão, né? Se eu cair, eu só fazia assim, ó, pro lado. Ela pula de 5 metros de altura lá na sauna. Ela é aventureira, vai gostar. Eita. Eita. Onde que a gente vai? Bora ver. O ônibus não tá indo pelo túnel, que é o lugar mais perto. Vamos dar a volta lá no universo agora. Se eu chegar na sauna, eu apareço aqui de volta. Deu certo, mas já encontrei ela. Chegamos, ó, gente. Chegamos, chegamos, chegamos. Tá fazendo sol, galera. Sol apareceu, ó. Temos sortes. Agora duas blogueiras ali, ó. A blogueira... Aqui atrás da blogueira... O vlog do vlog, ó. Tá gostoso o clima. Quentinho. Olha como tá pra ali, gente. Cheio de gente. Tomando sol. Nem parece aquela manhã nublada que eu comecei, né? Assim, foi só algumas horas. Deixei a linha na frente que ela tá gravando o vlog dela. Tá pro canal dela. E fiquei pra trás pra não ter mais duas falando no ouvido de vocês ao mesmo tempo. Ai, que delícia. Mergulhar nesse marzão gelado. Esquentou. Ela tá me esperando. Simbora nadar. Vocês já viram a sauna, né? Já mostrei no outro vlog. Se tiver gente lá dentro, não tem como filmar. Outra vez que a gente veio era só nós duas. Aí rolou. Mas hoje acho que tem mais gente. Olha, já estamos aqui dentro. Já dei vários mergulhos com a câmera da Ellen. Eles reformaram, gente. Olha. Vocês lembram da outra vez que a gente veio? Era mais... Mais claro? Não, mais escuro. Os banquinhos. Tem gente aqui, mas estão nadando lá fora e deu pra gente filmar. Trouxemos frutinhos. Ellen trouxe chocolate. Tá aqui. E o nível de despedida... Hum... Hum... Um dia deu vários... Tá lindo, né? Tá muito. Muito mesmo. Te interrompendo, falando junto. Agora eu vou falar machigando. Deu vários mergulhos aí já. Agora eu montei a GoPro do Egg. Mas no vlog da Ellen tem mais mergulhos. Eu vou depois tentar montar mergulhos com essa câmera aqui também. Eu já devo estar vermelha aí, né? Vou botar essa câmera até mais longe. Eu devo estar da cor da pimenta. Tem o braço todo vermelho. Isso aí vai já derreter. Tu sabe, né? Acho mesmo. Então eu vou desligar aqui. Começa a frutinha. Hum... Doçíssima. Nós saímos da sauna, viemos pra cá. Aqui tem um bufezinho de sushi. A gente veio almoçar. Eu já vim aqui outras vezes com Paola, com minha irmã, com Ellen. Tem o vlog aí. Hoje a gente vai almoçar por aqui. Mostrar pra vocês, ó. É um bufe bem pequenininho. Tem coxinha de frango. Tem ali peixe. Aqui tem... Vocês ouviram? Ai, que delícia o verão. Aí ali tem sushi, ó. Aí eles repõem. Já tá acabando aqui, mas já já eles chegam com mais. Ó, eles colocaram mais desse aqui. Colocaram mais desse aqui. Colocaram mais desse aqui, que eu amo. Vou começar por esse aqui. Eu amo esse, gente. Amo, amo, amo porra demais. É muito bom esse. Ah, peguei errado ali. Faiou aí, mas eu vou pegar. Vou servir. Coloquei quatro, cinco. Eita, que gulosa, né? Ai, eu amo. Agora eu vou pegar ali um pouquinho de gengibre. Ah, vou pegar um rolinho de primavera. Esse aqui, ó. Ai, gostoso, gente. Muito, muito bom. Eu amo esse aqui. E uma guiosa frita. Agora eu vou pegar gengibre. Você tem um gengibre com molhinho, que é divino, divino. Você paga só uma quantia X e você come o tanto que você aguentar. Vou começar com esse aqui. Esses dois aqui, ó. Amo demais. Olha, eu peguei aqueles. Peguei coxinha de frango. Já comi o rolinho de primavera. Peguei alga. Essa guiosa. Além também já tá ali no dela, ó. Sem vlogar, gente. Vou só comer. Ela não fez o vlog. Ela disse, eita, essa parte vai ficar só no teu vídeo. Porque no meu eu já tô aqui comendo. Depois de tanto pularmos na água, estamos com fome de almoço, né, amiga? Saímos ali do restaurante. Estamos tentando nos aventurar. Hein? Pegar isso aqui, ó. Pra ir pra casa. Será que vai dar boa, gente? Um passão olhando. Acho que apareceu aí um homem me olhando. Vamos ver se vai dar certo. Eu fui filmar, eu vi um homem olhando aqui por trás. Mas eu não sei se ainda tá olhando, não. Aí, ó, vai preparar a câmera dela. Nós vamos daqui do centro. Essa despedida tá sendo em grande estilo. Senhor, nos proteja que não caia. A mão esquerda vale. Se não vale, vai com a direita. Saca? Não vai cair. Senhor, nos proteja. Não vai cair, né? Vai dar tudo certo. Vai cair lá pra casa. E eu, ó. Cadê o adaptadorzinho? Vai botar a GoPro dela lá no negócio. Olha onde nós chegamos, gente. Lá do centro até aqui, ó. No shopping, perto do nosso bairro. Tá vendo ali, ó? Aí a Elin mora pra cá e eu moro pra cá. E aí, amiga? Foi uma aventura maravilhosa, gente. Sério. Demos a volta na ilha de patinete. Foi. Incrível. Do centro pro bairro. Literalmente. Foi muito, muito bom. Né? Dá um cheiro aqui. Muito legal. Muitas primeiras vezes tivemos. Vai ficar registrada aí no nosso vlog. Vai ficar. O Hegel tá aqui nesse shopping. Eu vou ligar pra ele, que daqui eu pego uma carona. E a Elin vai continuar com esse aqui pra casa dela, ó. É minha casa. Vai deixar na minha porta. Aí domingo a gente vai se encontrar pra jantar. E aí eu continuo esse vlog. Fica aí pela amizade que eu volto daqui um dia. Né? Sim. A gente vai fazer o jantar no domingo. Provavelmente a nossa última. Literalmente, né? Nossa última despedida. Dessa temporada é. Dessa temporada é. Se Deus quiser. Mas a gente vai se encontrar de novo. Fazer uma massinha pra gente comer. A gente vai mostrando nos nossos vlogs que agora, né? Somos blogueiras. Blogueiras. Jantar no Sul. Um ano norte, jantar no sul. E assim seguiremos. Fica aí que a gente volta. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Né? Vocês lembram disso? E nós estamos indo almoçar. Lá na casa da Ellen. Almoço e jantar, né? Porque aqui na Noruega a principal refeição é o jantar. Mas esse jantar é cedo. Assim, não é que as outras refeições não sejam principais. Mas a refeição quente, a mais caprichada. Nos noruegueses costumam ser o jantar. Esse jantar cedo. Entre quatro e seis da tarde no máximo. Aí a gente combinou isso. De ser jantar. Depois que eu fiquei em casa de licença maternidade, eu tenho almoçado, mas de forma mais saudável. Sabe? Assim, não tanto quanto eu comia antes. Vou falar ontem. Antes no trabalho, por exemplo. Porque não dá tempo, sabe? No dia a dia você caprichar numa comida em casa quando você tá trabalhando. Pelo menos eu não tinha esse tempo. Embora eu trabalhe com cozinha. Eu trabalhe cozinhando. Eu não tinha aquilo de ter tempo. Eu não sei. Tô trazendo aqui um tema irrelevante que não tem nada a ver aqui com o vídeo. Como sempre trago coisas, né? Mas eu gosto de pôr curiosidades do meu dia a dia, da Noruega, da vida na Noruega. Eu percebi o quanto eu consigo caprichar mais na minha alimentação estando em casa. Obviamente porque você tem mais tempo. Aí a gente, voltando ao assunto da Ellen, a gente tá indo lá. Nesse almoço, janta. Ela disse que ia fazer lasanha. Que a lasanha dela é maravilhosa. Eu não tinha comido ainda. Aí eu falei, tá, vamos. Eu aqui, né? Comer mais saudável. Eu vou comer lasanha. Mas aí, sempre que a gente se encontra, eu e a Ellen, pra comer, pode ser na casa dela ou na minha casa. A gente sempre divide. Sai no automático. A gente já se pergunta assim, amiga, o que é que eu levo? O que é que é pra fazer? A gente já faz isso. Aí ela falou, vou fazer uma lasanha. Vai ser lá em casa. Aí eu falei assim, ah, então eu vou levar uma salada que combina super. Uma salada caprichada. Aí a lasanha não vai ser vegetariana e o Hegel não come carne. Aí ela disse, eu vou fazer umas coisas pro Hegel. O Hegel gosta de comida brasileira. Aí eu acho que ela vai fazer alguma coisa, tipo um arrozinho, um feijão. Não sei. Ela tava dando umas ideias, eu acho. Aí a gente vai lá comer. Já são três e meia. Nós marcamos três e meia. Falta mais ou menos seis minutos pra três e meia. Só que a gente mora nos bairros vizinhos. Da minha casa pra dela, de carro, acho que é uns cinco, seis minutos. Aí eu já mandei mensagem pra ela, que a gente tá chegando lá. Ah, gente, já chorei tanto hoje. Mandando áudio pra ela. Ela mandando pra mim. Porque esse vídeo tá sendo gravado no domingo, né? Na quarta ela já viaja. E aí eu vou virar o lobo solitário do norte de novo. Foi tão bom conhecer a Ellen. Eu tô tão feliz por ela, mas... Ao mesmo tempo, aquela saudade dói. Aquele sentimento... Poxa. Mas, mas... Meu pai dizia que amigos de verdade nunca se despedem pra sempre. Só dão até logo. E ela é uma super amiga. Eu conheci ela em dezembro do ano passado. E eu tava olhando no meu celular as imagens que eu tenho dela. O quanto ela é presente. O quanto a Ellen é... Prestativa, solícita, doadora. Muito, muita, muita empatia. Ela tem muita empatia. O quanto ela é prestativa, sabe? Bondosa, generosa demais. Muito generosa. Ela vai fazer falta. Ela vai fazer falta aqui. Muita falta, gente. Tá? Vou lá comer minha lasanha. Aqui. A gente vai se despedir aí comendo. A casa dela é bem pertinho da minha. Então, eu já tô chegando. Lá eu apareço aqui de volta. O Benjamin tá aqui na cadeirinha dele curtindo. O Egui dirigindo. E eu aqui balelando no ouvido de vocês. Vocês ficarem pela amizade, né? Obrigada, gente. Por serem minha companhia aqui nesse norte. Eu percebi o quanto... Eu era sozinha. E parece que a gente se acostuma com a solidão, né? Não era mais solitude. Eu acho que nos últimos meses era solidão mesmo. Porque eu tava doente. Eu tava me sentindo muito pra baixo. Vocês lembram, né? Vocês falavam. O Egui, por mais que você esteja de bom humor, você tá triste. E eu tava mesmo. Eu precisava, assim, de alguém que abraçasse meu coração como ela abraçou. Foi muito bom. Muito, muito, muito bom. E agora eu vou seguir aí com o vídeo, né? Vocês aí nas minhas companhias aí desse outro lado. Espalhados aí por esse mundão. Esse vlog, esse canal, na verdade, ele não é só... Só um canal que fala da Noruega, sabe? O nome é Noruega e eu é isso. Eu falo da Noruega, mas eu falo muito de mim também. Das minhas perspectivas, das minhas emoções, de como eu me sinto. Dos meus sonhos, dos meus medos. Das minhas alegrias. Das minhas conquistas, perdas, dos meus ganhos, das minhas despedidas também, como é agora. Eu agradeço a você por sempre ter estado aí, em todos esses momentos. Continua por aí, tá bom? Que agora eu vou aí voltar a ser aquele lobo solitário do norte. E aí eu espero que vocês continuem aí pela amizade. Me atolerando. Me atolerando, minha mãe dizia. Me tolerando. Já tô aqui. Aqui já é a rua dela. Só descer do carro, pegar o Benjamin e ir lá. Nos despedir. Da nossa amigona, dos nossos amigos. Que ele também, ele é muito incrível. Pessoas incríveis merecem conhecer pessoas incríveis, né? E ela, o esposo dela é muito bacana. Muito, muito bacana. Muito mesmo. Vou lá comer. Volto já. Ela topou na câmera aqui. Ela tá ali, tá vendo? É a lasanha. Aí eu comprei um presentinho. Bem gostoso. Bem cheiroso pra ela. Isso aqui, todas as vezes que você usar é pra você lembrar de mim. Tá bom? A gente tá ali. Tá pronto. Eu vi tudo. Não vai te dar. Viu? Pelo menos. E aí? Tchau. Tchau. Eu não vou colocar isso no blog, não. Você vai amar, é a sua cara. Veja a minha, em vez da presente da Ellen, olha. Ellen, é meu, 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 é meu. É da gente pra você, vamos abrir? Vamos, pra você, que vai amar, que vai amar. Vamos abrir, que vai conseguir ela, segura aqui, me ajuda. Segura, Ellen. Segura. Que vai amar, que vai amar, que vai amar. É um presente, pra você continuar sendo diva, linda, maravilhosa. Tirou a fitinha? Tirou. Aparecer, surpresa, tá enrolado numa sacola. Deixa eu mandar. Gente! Botar, botar pra ver a ração dela, já que a gente já chorou, botar mais pra ela. Essa sacola é a que vai dentro, a que vai dentro, né? Todas as vezes que a gente relata, queria. Todas as vezes que a gente ia nessa loja, ela ficava namorando isso. Ela falava, eu usaria. Agora vai usar mesmo. Não acredito. Não tem mais, dentro. Obrigada. Obrigada, meu amor. O Benio me vendo a gente show, ele tá acessizada. Obrigada. Gente, sorrindo. Gente, essa bolsa aqui, eu sempre quero ir nessa loja. Uma vez eu coloquei ela assim, e eu me achei chique com ela. Só que, assim, não cabia no meu orçamento, então eu só namorava ela e ela ficava lá. Ela é linda, 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 linda essa bolsa. E a qualidade do material é incrível. Esse é um igualzinho, eu tenho, pra gente andar por aí com o mesmo cheio. É inscior, não acredito tanto. Amiga do céu. Quando você ia usar, você ia dizer, tchau, 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 tchau. Eu vou me dar sempre, sempre. Seguir quando você quiser arrasar, eu vou... Seguir a cor. Beber, beber. Meu Deus do céu. Seguir quando você quiser arrasar, é o batom da Mac, Mac, sei lá, como falam, meu paixão tá de queimando. Perdão pro Wager. Ai, que lindo. Olha essa engalagem. Aquele batom vermelhão que a gente fez. Aquele, né? Ele não sai, não transfere. É maravilhoso esse batom. Ele que eu uso vermelho, vocês perguntam. Meu Deus, olha que batom lindo. Ai, eu não tenho mais lágrimas, não. A gente tá chorando e nem palavras pra agradecer. Pra libertação. Que você fez e faz por nós. Por mim, meu marido, meu filho. Ai, eu não vou te encarar, não. Amiga, eu amei tudo, tudo, tudo. Essa bolsa aqui eu vou usar pro resto da minha filha. Mas é muito eu por aí, mas não estou usando todo o colo. Vai. A primeira de muitas que você vai ter. Dá, vai comer aí. Te amo. Te amo. A bacotinha, bacotinha. A cara do Benjamin, gente. Os maridos lá fora começando de pôr na raqueta debulhando no choro. O meu marido perguntando quem morreu pra mim. Foi. Ai, gente, sério. Já chorei, já gravei conto também. E pensando, será que eu vou cortar essa chorona? Gente, eu só dei um presente. Acabou. Olha, pra conservar, guarda a boca. Vou guardar a boca dela. Vou guardar. Meu Deus. Agora vamos comer. Já choramos. Vamos. Vamos chorar em cima da lasanha agora. Tu agora quer mostrar? Ah, quero. Olha a lasanha que ela fez. Você vai levar pra mesa? Porque lá na mesa tá montada. Então vamos. Ela fez arrozinho com cenoura, feijãozinho preto pro Weggel, a lasanha. Eu trouxe essa salada aqui, ó. E essa misturinha de queijo feta com azeitona. E ela tá fazendo tipo um mac and cheese de peixe pra Weggel. Ó, já tá chegando aqui, ó. Esse prato aqui, gente, é muito típico aqui na Noruega. Chama fiski e gratem. Oi, 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 oi. O Weggel não come carne vermelha, mas come peixe. Aí ela fez esse pro Weggel. Hum, o Benjamin tá aqui, correndo, ao redor da mesa. E o Weggel e o Alan estão ali, ó, conversando, os dois. Vamos comer. Vamos comer? Vamos comer? Hum, não, não, meu filho. Vamos comer lasanha. Ela tá indo com sol, gente. Olha o solzão que tá fazendo ali. Ela tá aqui na frente com o Weggel. O Benjamin tá aqui. Nós vamos deixar a Ellen lá no aeroporto, né, filho? É sim. Ah, vai querer minha câmera, gente? Não vai dar certo isso aqui? Pera aí. Não vai dar pra vocês verem daí pela câmera, porque eles estão bem longe daquele carro branco. Não sei se vão ver um carro branco. Tá na frente. Mas a gente já tá aqui no aeroporto. E a Ellen foi lá ajudar o Weggel e o Alan, que é o esposo dela. E eu fiquei aqui com o Benjamin, que ele tá querendo descer do carrinho. Tá aqui, ó. Querendo descer do carrinho dele, mas a mamãe vai ficar dando volta aqui, gente. Enquanto o pessoal vai lá arrumar as coisas. E olhando a bagagem de mão aqui de Ellen, ó. A bagagem de mão de Ellen tá aqui. A Ellen volta já, filho. A Ellen volta já, já, meu filho. Tá? Eu vim pra essa área aqui, que não tem muita gente. É só eu e ele. Que aí dá pra eu ficar dando volta assim, ó. E olhar aqui, ó. As malas de Ellen. O aeroporto foi reformado, gente. Tá maior. Olha. Ele é pequenininho. Mas ele tá um pouquinho maior. Um pouquinho maior, né, Benjamin? Um pouquinho maior. Olha ali a Ellen, ó. Olha ali, ó. A Ellen vai colocar as coisas em cima, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. A Ellen foi lá ajudar, ó. Ai, amiga. Deu quantos carrinhos desses? Três, não foi? Cada um tá com duas. Eita. Agora sim a gente tem aqui. Deixa eu colocar isso aqui na minha coça. Ela foi lá ajudar eles dois, porque só a mala mesmo daquelas grandes são quatro. Ou é que eles seguem? Tu vai ter que pagar extra. Olha que ele já preveu. Será? Bora ver. Vamos fazer o check-in das malas com a Ellen, filho? É, amiga. Não vai ter como. É porque o Ado já comprou duas malas antes das hoje. Eita. Bora ver. Ó, gente. O aeroporto. Pra cá, ó. É uma parte que foi reformada. Um pouco maior. Tá maiorzinho esse aeroporto. Ele é bem pequenininho, mas agora ele tá um pouquinho maior que ele foi reformado. Essa loja aqui de conveniência, por exemplo, é nova. Aí lá na parte da frente ali, ó. Lá na parte da frente. Tô sabendo formular as frases. Ali na frente é a parte de despache. Eles dois tão lá já despachando, ó. O esposo da Ellen é esse aqui, ó. De... Que tem uma mala amarela no carrinho. Eu vou deixar eles... Despachar a mala porque ali não pode filmar. Vocês sabem, né? Que já já vem funcionário e fala que não pode filmar. Então eu vou pra lá, mas eu vou desligar a câmera. Só que a gente já tá aqui. Vou ali. Ver o que eu posso ajudar também. O Egel já tá lá ajudando. O Benjamin tá de boa aqui no carrinho, ó. E esse é o aeroporto aqui. Na parte de baixo. Nessa parte aqui de cima, ó. É que vai fazer... É... São os gates, né? É que você embarca. Parte de embarque. E ali o solzão brilhando. Lá fora. Aí tem ponto de ônibus. Na parte de baixo do estacionamento. Aqui em cima também tem ônibus do aeroporto. Táxi. Parte de estacionar carro. É tudo lá fora. Tudo... Ó o ônibus do aeroporto. É esse ali, ó. Vermelho. Tá vendo? Esse é o ônibus que funciona de acordo com os voos. Quando os voos param, ele para também. Mas embaixo tem o transporte urbano da cidade que passa aqui também. Eles tão ali, ó. Eu vou pra lá. Ver se eu posso ajudar com alguma coisa.